Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo E os remelos pegam mal, logo vão quebrar Afinal, a gente sofre de temoso, quando esquece do prazer Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, salão, fire well Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, salão, fire well Adeus também foi feito pra se dizer Pra que tornar as coisas tão sombrias Na hora de partir A gente sofre de temoso, quando esquece do prazer A gente sofre de temoso, quando esquece do prazer Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, salão, fire well Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, salão, fire well Adeus também foi feito pra se dizer Adeus também foi feito pra se dizer Adeus também foi feito pra se dizer